Olha o plantão, olha o plantão na madrugada! Oi minha galera, tudo bom? Bom dia! Gente, hoje é o sexto mês aniversário da Iris, como a gente tá chamando de meio aniversário Half Anniversary da minha pequenininha que tá ali brincando Ela tá numa fase, gente, que ela tá arrastando e rodando a casa muito rápido Então a porta do quarto tá fechada A gente tem amigos aqui em casa, onde a gente fez um churrasquinho de peixe e tal E eu não filmei porque eu tô com uma amiga minha que eu não vejo ela desde quando eu tava grávida Por causa da pandemia e enfim, e loucura e tudo mais das duas vidas Aí eu preferi deixar esse dia pra curtir com a Camila E hoje a gente vai vlogar, né mãe? O seu mês assário Gente, nesse meio aniversário, esse meio aniversário dela Eu decidi fazer uma festinha mais organizada Todos os meses assários eu fazia só realmente um bolinho, uns petiscozinhos e tal Dessa vez eu quero fazer brigadeiro de copo Eu quero fazer um brownie vegano, porque eu tenho um amigo meu que não come nada Que não seja vegano, que ele é vegano, né? Também tem a... Quero fazer um petisco, uma entradinha de palmito, brusqueta, com e sem queijo O que mais? Várias coisas Então vai ser um rolê mais puxado A gente marcou as duas da tarde, são cinco da manhã Só que a gente tá com a casa cheia Então tem gente no quarto de visita e também na sala Aí eu não tô fazendo nada Quando a Camila que tá dormindo na sala acordar Eu faço brigadeiro, vou fazendo as coisas Mas a vantagem de ter bastante gente é que tem bastante gente pra ajudar também Enquanto isso, tem uma menina comunicativa que tá conversando no vídeo Diga Seis meses? Já comecei a comer? Vocês viram no vídeo anterior? Eu comecei dois dias antes, porque hoje é sábado, gente Então, sábado aqui no país, em Israel, é tudo fechado Então a clínica da cidade, ela tá fechada Eu teria que ir pra uma outra cidade, se ela tivesse alguma reação, alguma coisa Aí eu preferi, né, nos dias que tá tudo aberto, introduzir alguns alimentos E nos dias que tá tudo fechado, eu vou repetir eles Porque eu sei que ela não tem alergia Né, filha? E ela já tinha todos os sinais de brutidão Comendo muito bem Hoje mesmo eu ia dar banana, mas não vou dar Vou dar só o que eu já introduzi Porque ela já sabe, a gente já sabe que ela não tem alergia A brócolis Kiwi Abacate São três coisas que ela já comeu A brócolis Gente, tem uma notícia triste pra dar pra vocês A dermatite da Iris voltou Voltou já tem um tempo Tava voltando, tipo, pouquinho As bolinhas vão todas transparentes Por isso que não dava pra ver nos vídeos Mas agora as bolinhas ficaram vermelhas E tá mais irritado, olha No vídeo nem parece tanto Pessoalmente parece mais Só que dessa vez não tá coçando Da última vez coçou bastante E isso daqui foi antes da introdução alimentar Desde o dia que ela foi pra praia Ela já tava assim Só que as bolinhas só ficaram vermelhas Pode também ser Acho que é o calor Porque já começou a primavera aqui E a última vez que ela teve dermatite foi calor Mas também pode ser porque ela tá babando bastante Porque o dentinho tá começando a coçar Então Ela tá babando demais Como vocês podem ver Eu fico sempre limpando Secando Só que também não pode irritar a região Acordo bem mais vermelho Agora eu já lavei com água de Maisena E passei o creminho Aí já tá bem melhor, gente Mas a corda é muito vermelho Ai, bichinha Dá uma dog Aí eu troco a roupa de cama Já sim, já não Pra, né Refrescar E agora ela só dorme de bruxo Então já foi, né Tô muito triste, gente Muito triste A única coisa que eu espero É que não comece a coçar Porque quando coçou, gente Nossa, dava muita dó Porque ela coçava muito Eu tive que fazer ela dormir de charutinho E agora nem sei o que que eu faria Porque Não ia ficar no charutinho, né Não tá mais a idade de dormir de charutinho Porque já vira, desvira Que tristeza Mas mãe, é isso aí, né Todo dia é uma coisa E olha como o cabelo acordou rebelde Mas hoje eu vou lavar ele Vou finalizar bonitinho Porque hoje é meia necessário De minha pequena Já tá quase na hora de dormir, né, filha Mãe quer dormir mais um pouquinho Junto com você É que eu vou te dar um bocejo Espera dar o coçar o olho uma vez Já volto pra dormir Aí quando ela acorda A gente dá café da manhã E come também E é isso Gente As rotinas São sempre muito parecidas Porque é assim que chama, né Rotina Né, mãe? Mas às vezes assim Eu amo filmar Porque eu amo compartilhar com vocês E também ver o desenvolvimento dela Ver como é que tá cada dia Ela começou a escalada, gente Essa fase de escalada É muito engraçada Ela sobe em cima de mim É muito, muito engraçada Que horas são, Júlia? Tá vendo, gente? Eu não sou atendida nessa casa Então Hoje a gente Não é a mesma hora de cinco minutos atrás É cinco minutos a mais, no caso Hoje eu estou aqui com alguns ajudantes Estamos fazendo, né A pecinha de mesessário da Iris Esse mesessário mais especial Tá uma coisa Tem uma trava aqui embaixo da mesa Tem que destravar Achei Tem do outro lado também Tem do outro lado também Ai Ai, gente Achou? E agora Olha, gente Pra quem nunca viu minha mesa aberta Olha que legal Tem uma válvula no meio Puxa o outro lado Aí tira a tábua Abre que pronto Olha, gente Como a mesa tá ficando Botei aqui pratinhos Eu comprei de bambu Estalheira de bambu também Estou muito orgulhosa Que eu achei Aqui tem os brigadeiros Só que tem Um número de colheres limitadas Eu achei que tinha mais Esses brigadeiros aqui São veganos Aí tem copinho Canudos De papel O bolo, gente O livro de porções Ah, ficou muito bom Tem um pomo de ouro em cima E a velinha que a gente vai botar na hora Número 6 Estou muito apaixonada por esse bolo Também tem os 6 ali Junto com as flores Aqui tem os espaços Porque eu vou botar ainda rumos Vou botar guacamole Aí aqui tem umas coisinhas de morder Também tem os palmitos com pesto Esse pesto é diferente Porque ele é pesto de vegetais Aqui tem essas trouxinhas De tomate, manjericão E... Muceralinha E, gente, falta o quê? Ah, também vai ter um brownie vegano Porque o bolo não é vegano Então... E a gente tem amigos que são veganos E a gente faz uma coisa mais democrática Pra todo mundo E é isso Ficou assim A casa já tá bem arrumadinha Graças a... Camila, maravilhosa Obrigada Você ajudou a parte de bagunçar A parte de arrumar foi a Camila Você trocou a fralda E ele disse Claro que... Agora eu bato minha filha Troquei em 1 minuto A fralda Nunca troca tão rápido É, mãe E é isso, gente O Luna foi a que mais trabalhou Foi Foi a que mais trabalhou E agora a magia vai acontecer Valzinho What? Por que ele tá parado? Tá posicionando Isso, filho Limpa a casa, filho Agora eu vou tomar banho Porque olha como a mãe tá, ó Que aí depois quando eles acordarem Eu vou botar a roupinha dela Gente Já estou aqui com a galera As meninas E um menino pegando cerveja ali Iris dormiu Porque, gente, é clássico Todo mês a cena dela Ela dorme E tem umas que ela nem acorda Pra festa E tá aqui dormindo Expulsei todo mundo da casa Falei Gente, vamos pra ir varanda Vocês falam muito alto Aí eu botei lá pra dormir Agora pode voltar todo mundo Porque ela já está apagada Já ela acorda Essa soneca é curtinha E olha como ficou tudo muito bonitinho E aí Show me where the ending goes Honest Honestly Don't I should be the last to know All in this I stand alone Show me where the ending goes Honest Honestly Don't I should be the last to know E tem mais gente aqui Dêem oi galera Mas tá brilhando Por causa do sol E é isso Quem importa tá dormindo Tá todo mundo aqui, mas quem importa tá dormindo Gente, eu tô de cara com esse bolo Deixa eu mostrar os detalhes dele Que eu não sei se o Gui filmou Olha pra isso O bolo de porção Ele é de Ninho com Nutella E ele é o livro de pações Porque, né, a mesa versariante Ele é o livro de pações porque Harry Potter, eu esqueci o nome do livro Harry Potter e o Príncipe Mestiço Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ufa, gente, que canseira Gente, mês de ensaio é loucura, loucura, loucura Tô procurando uma boa luz Porque as luzes já estão mais apagadinhas Ele já tá dormindo A galera já foi Fizemos uma festa, uma farra Foi muito, muito, muito divertido Gente, mês de ensaio aqui é tudo de bom O bolo tava muito gostoso Você sempre pergunta do bolo Esse bolo foi de leite ninho com Nutella Já tô repetindo os sabores Pegando os favoritos E, enfim, gente Esse foi o mês de série da Iris Foi muito legal Eu acho que eu vou vlogar amanhã pra vocês também E é isso Então, até o próximo take Aí eu quero conversar com vocês De algumas coisas que estão acontecendo Até eu atualizar vocês Do que tá acontecendo na minha vida Porque minha vida virou de pernas pro ar Do dia pra noite E eu ainda não tive esse papo com vocês Em lugar nenhum No Instagram, aqui Em lugar nenhum Galera Dia seguinte Ai, eu nem sei por onde começar Gente A nossa vida em uma semana Virou um caos A gente teve que sair desse apartamento Por causa de um problema de infiltração E ir pra um hotel Vocês viram os vlogs e tudo mais Aí, beleza Consertaram esse problema de infiltração Nesse meio desse rolê Nosso carro quebrou Deu uma pane elétrica No nosso carro Nosso carro até sem diagnóstico ainda A gente não sabe o que tá acontecendo A gente levou pro nosso mecânico aqui De confiança Só que ele não conseguiu resolver E a gente vai ter que levar na autorizada E vamos provavelmente pagar uma pancada E aí Ontem No exército da Iris O teto do banheiro começou a vazar E no teto do banheiro Fica a central de ar-condicionado Porque o ar-condicionado Tava ligado no frio Por muito tempo E a gente nunca ligou ele no frio Porque tava calor E aí a gente já discutiu Com o dono desse apartamento Já Porque ele falou Ai, não, nem igual Israel tem dessa, gente Eu amo esse país Eu amo demais Israel Mas tem suas desvantagens Construção civil aqui é uma merda Entendeu? E a gente tá nesse apartamento A gente se mudou da nossa cidade Pra uma cidade mais barata Pra viver melhor E a gente tá vivendo pior Um apartamento melhor Porque o apartamento Foi feito nas coxas E não adianta dizer que Ai, é só esse apartamento não Israel toda Toda construção civil de Israel É feita nas coxas Então, nossos amigos Também tiveram que quebrar um cano No apartamento dessa semana Todo mundo tem problema Com o apartamento aqui em Israel E... Cara, tem uma janela torta No nosso apartamento É um problema estrutural Bizarro Um apartamento novo Que ninguém não morou Quando você bota um móvel O móvel fica capenga Porque um azulejo é mais alto Do que o outro É bizarro É bizarro A construção civil no Brasil É mil a zero Tomara que não acorda eles Eles estão dormindo Desde as oito Já são nove metros Domingo bastante E assim A gente tá sem saber o que fazer Porque a gente pensou Ai, vamos se mudar Mas, cara Vai ser outro apartamento Com outros problemas Porque aqui Todo apartamento Vem com algum problema Nosso apartamento Em Petatecua Também tinha problema Então, assim, gente É bizarro Bizarro demais Essa situação E foi tudo de uma semana Junto E Iris em salto E atolada de trabalho E, cara Sabe aquela vontade De sentar no chão E chorar? É a vantagem que eu tô Ainda Que eu estava Que o Toug Tá hoje Em outra cidade Tentando resolver O negócio do carro Tô sozinha com a Iris Atoladíssima de trabalho Iris tá insuportável Tá? Não é porque eu não falo isso Que eu não amo Minha filha Uma pessoa falou Ai Não fala que sua filha Tá chata Gente, ela tá Ela tá em salto Ela tá chorando por tudo Ela tá me agarrando por tudo Eu não posso sair Do raio de visão dela Que ela faz um escândalo Tá insuportável Eu sei que pra ela Tá pior do que pra mim Mas não deixa Da situação Tá chata E não é porque Eu tô reclamando Minha filha Que eu não amo ela Tá? E se você passa por isso E acha que às vezes Seu filho tá um saco Beleza, gente Me abraça Porque Tá um saco Amo demais Morro por ela Mas tá chata Então Tô acolhendo ela Muito Então assim Tipo Parei minha vida Claro Pra dar o carinho O colo Pra aliviar Essa situação Que ela tá passando Mas Com o meu banheiro vazando Com Enfim A casa A gente teve que fazer Umas três faxinas E ainda O nosso pé Sete sujo De poeira de obra Porque Como foi infiltração Eles fecharam a infiltração Aí tem que esperar Três semanas Pra parede fechar Pra depois terminar A parede Lixar Pintar Terminar Até umas partes De reboco Enfim, gente Bizarro Bizarro Assim E Não sei nem explicar O que tá acontecendo Com a gente Eu Sei que Tem gente Muito doente Gente Eu sei de tudo isso Mas não é porque Os meus problemas São diferentes Que eles não deixam De ser problemas Tá todo mundo saudável Tá todo mundo bem Mas eu também tenho problemas E cara Puta merda É o que minha amiga Falou Às vezes Eu te sinto mal De estar reclamando Com a geladeira cheia Eu tô reclamando Com a geladeira cheia Com o carro De alta classe Quebrado Mas Cara Dentro da minha realidade São problemas grandes Eu moro numa cidade Que não dá pra fazer Nada Sem carro Só dentro da cidade Assim Mas E se acontecer alguma coisa Deus o livre com eles Até Valdinho Ficou louco Nesse tempo Foi bizarro Foi bizarro Essa semana Assim Uma semana A ser esquecida Então Não queria finalizar O mês A sério de minha filha Assim Foi lindo ontem Foi maravilhoso A gente estava com o banheiro Interditado Porque começou a vazar água Do banheiro Mas foi muito bonito Foi muito especial O meio aniversário dela Todo mundo paparicando ela Ela comeu abacate Foi muito gostoso Assim Foi até bom Pra aliviar minha mente Sabe Me relaxar E é isso Gente Desculpa Desabafo Iris voltou a dermatite Também Nessa semana Nossa gente Tô dizendo Que é uma semana A ser Esquecida Iris voltou a dermatite A médica passou um corticoide Pra passar nela Tô também Dando banho Com água de maizena Que tá ajudando Bastante O creme Da Mostela Telatópia Que ela usa Ajuda bastante Mas cara Parece que veio tudo junto Sabe E eu tô Homesick Tô com saudade De minha mãe De minha família Tô Bem mal por isso Pessoalmente Eu tenho que estar bem Pra minha filha Que também não tá bem Porque ela tá em salto Tá no sexto salto Ela começou a entender Que Salto É salto de desenvolvimento Gente Dá uma pesquisadinha Que vocês vão entender O bebê buga Basicamente Ela começou a entender Que eu posso sair E nunca mais voltar E isso Tá deixando ela Muito grudada Comigo Com o pai Com todo mundo Assim Com a Ana Quando a Ana sai do raio de visão Ela fica gritando 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 Nossa gente Que fase Mas é isso Gente Essa atualização Da minha vida Como minha vida está Agora Deu tudo Errado Não é clique Ai gente Mas é isso aí Depois a gente vai ver Outros problemas E outros problemas E outros problemas Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueça De dar muito like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Seja bem-vindo Desculpa Nem sim Gente Eu nunca tô reclamando Mas né É uma ocasião especial Então se inscreve no canal Que eu juro que os vlogs São bem animados Como o início Desse vídeo E é isso Um beijo Amo muito vocês Até os próximos vlogs Vídeos E tudo mais Tchau Tchau